Fala, designeiro e fala, designeira! Como é que você tá? Tá tudo bem? Hoje, no tutorial, nós vamos aprender a fazer aí um banner, tá? Um banner que será impresso de açaí. Quem gosta de açaí aí, já fica feliz. Quem não gosta, assim como eu, não tô nem aí também. Vou fazer do mesmo jeito. Então, depois da vinheta, eu já volto. Se você não é inscrito, se inscreva agora! Agora, eu preciso da sua inscrição. Deixa o seu like, é muito importante. E vamos utilizar o nosso querido e fofucho CorelDRAW 2021. Última versão, pelo menos no momento que eu estou gravando aqui esse tutorial, é a versão 2021, tá? Então, vamos lá. Vamos abrir o novo arquivo. Ctrl N. Deixa eu só ativar aqui, porque eu sempre esqueço de ativar esse negocinho pra vocês verem as teclas de atalho. Ctrl N. Vamos colocar aqui, banner, açaí, vai ser de 1,20 por 80 centímetros, tá? Então, em vez de personalizado, né? Vamos colocar aqui só padrão CorelDRAW. E aqui nós vamos colocar em centímetros, 80 centímetros por 120 centímetros de altura. 300 dpi, perfil de cores, blá, 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 tá? Então, tudo isso aqui tem que estar configuradinho certinho. Beleza! Já abriu aqui o nosso novo documento. E aí, o que que acontece? Nós vamos dar dois cliques no retângulo. Vocês gostam de Corel, né? Vocês gostam de uma farra. Eu sei que vocês gostam quando eu trago o tutorial de CorelDRAW aqui. E vamos aqui agora, só que a gente não vai usar só o Corel. A gente vai usar, pra dar um refinamento, o Photoshop nos recortes. Então, essa imagem de açaí aqui, muito bonita, eu peguei lá do Freepeak, tá? Só que essa aí foi uma imagem paga, é do Freepeak Premium, tá? Recomendo fortemente que você tenha esse auxiliar aí. Olha que imagem altíssima resolução. Então, nós vamos pegar aqui com a ferramenta caneta, letra P, no seu teclado aí, tá? Nós vamos começar a recortar essa parada. Enquanto eu vou recortando, eu vou trocando uma ideia aqui com você, bem rapidinho, que é o quê? Nós vamos lançar aqui, eu vou lançar, né? Quadros novos no canal, tá? Vamos ter aqui o Fala Designeiro Podcast! Onde eu, ou algum convidado também, nós vamos trocar uma ideia sobre design, mercado e por aí vai, tá? Então, preciso demais que você seja inscrito e que você ative a notificação pra você não perder essas novidades. Também teremos um novo quadro chamado, não sei ainda como, mas vai ser recriando, né? Ou analisando. Eu prefiro analisar do que recriar, né? Mas talvez vai rolar uma recriação, recriamento, recicláudio, entendeu? Vai rolar um negócio assim com o layout dos inscritos. Então, você aí, logo, logo, eu vou fazer o primeiro e aí eu vou falar, né? O e-mail que você tem que mandar, tudo bonito e como você tem que mandar, tá legal? Pra você participar aí. É lógico, não é a verdade absoluta. Não é eu falando, ah, seu layout tá horrível, eu que manjo nessa parada, eu que sou o melhor. Imagina! Longe disso, gente. Longe disso, tá? É apenas uma análise, uma análise feita por mim, entendeu? Se você acha que a minha opinião vale de alguma coisa, se você quiser mandar e você manda, a gente faz uma análise, tá? Uma análise não só do âmbito de design, mas sim, principalmente, do âmbito comercial e publicitário da sua peça, tá? Então, pô, vai ser uma honra aí, se você quiser participar, eu vou ficar extremamente feliz, extremamente realizado por você estar participando desse quadro. Lógico, se a minha opinião for relevante, tá? E como eu disse, é só minha opinião. Não vou falar, né? Já pensou? Ficar, ah, sua arte tá uma droga, você não serve pra nada. Imagina! Isso não existe, tá? Ctrl, Enter aí pra gente fazer, né? Tudo bonitinho aqui, ó. Vamos selecionar a camada, dar uma máscara aqui. Ctrl, Shift, Q pra gente aparar. Se não tiver essa opção aqui, você vem aqui, ó, imagem, aparar. Só que eu já destinei um atalho pra isso. Então, ok. A gente só vai usar o Photoshop só pra recortar as imagens, tá? Ctrl, Shift, Alt, S pra salvar pra web, pra ficar mais leve. Vamos colocar bicúbica mais nítida, tá bom? Entrelaçado, transparência, incorporar perfil de cores, beleza? E salvar aqui, ó. Vamos salvar aqui o barato. Vamos salvar aqui, tutorial açaí. Açaí, Pan Jai. E aqui também, nós temos aqui o Strawberry, né? O moranguinho aqui. Também eu vou usar a mesma técnica de recorte, beleza? Enquanto eu tô recortando, eu quero que você pense aí agora, eu quero que você pense em algum tema de tutorial que você queira, tá? Em algum tema. Pode ser, André, eu quero social media pra dentista. É um exemplo, tá? André, eu queria que você fizesse um adesivo com recorte especial. Vamos fazer. André, eu queria que você fizesse uma estampa pra camiseta com tema tal, tal, tal. Vamos fazer. Eu quero que vocês, meus inscritos, me desafiem mesmo. Me desafiem pra trazer mais coisa bacana aqui pra você. É lógico, que não saia do tema design gráfico. Não adianta você falar assim, André, eu quero que você faça uma animação em 3D. Isso aí não vai rolar, porque eu não sou, né? Não é minha área de atuação. Você tem que falar uma coisa que eu atuo, tá legal? Tutorial, no caso, design gráfico. Não adianta você falar, ah, eu quero que você explique sobre UX design. Isso aí esquece, que eu não sou, eu não sei nem por onde começa. Então, não é porque a gente faz, né? Essas coisinhas que eu vou tirando. Não é porque a gente faz tutorial tal, que a gente sabe tudo. Imagina, UX. Você sabe o que é UX? Quer dizer, saber, eu sei assim, né? Eu sei mais ou menos o que representa. Mas por onde começa, o que tem que usar, o que não tem que usar, esquece isso aí. Não sei nem o que é, entendeu? Então, solicitem aí coisas que a gente domina. Que é na área do âmbito do design gráfico. Beleza? E aproveita, já deixa aqui pra mim. Deixa nos comentários qual é a sua área de atuação. Qual que é a sua área de atuação dentro do design gráfico? Você faz só impressos? Você faz só posts pra redes sociais? Você faz de tudo um pouco? Você é especialista em marca? Conta pra mim aqui, que eu quero saber, eu quero conhecer você melhor. Olha só, já fiz o moranguinho aqui, ó. Vou jogar só um moranguinho lá. Beleza? Moranguinho. Pronto. Vamos lá no Corel Draw. Vamos lá no Corel Draw e vamos lá. Vamos começar aqui com o background. Logicamente, eu vou usar um background roxinho, né? É um roxinho aqui, mas é um roxinho praticamente rosa. Então, eu vou pegar esse... Cadê? Deixa eu ver. Tem esse aqui. E eu vou clicar duas vezes aqui na cor. E eu vou editar essa cor aqui com um preenchimento, uma transição, né? Essa daqui, ó, eu vou pegar e vamos colocar bem escurão assim, ó. Tá? O encapsulamento, né? Vocês sabem que eu gosto de usar o encapsulamento. E aqui, eu vou, nessa outra cor aqui, eu vou pegar essa mesma cor base e eu vou clarear um pouquinho só. Pronto. É isso aqui que eu preciso. Tá? Aqui, você pode mexer em várias coisas aqui, tá? Acho que tá 256, né? Você pode mexer em várias coisas, mas eu vou deixar exatamente assim, com esse brilho aqui pra cima e tal. Então, vamos pegar agora o nosso açaí ali. Tutorial açaí. Cadê? Aqui. Vamos pegar o nosso açaí e os nossos moranguinhos aqui pra gente ver. Acho que eu nem peguei o açaí, ó. Ok. Maravilha. Vamos aqui agora? Sempre eu atesto, né? Primeiro... Uma coisa legal que eu faço, que eu testo e atesto, é primeiro colocar o nome principal. O que que eu quero, né? O que que eu realmente quero aqui trazer pra peça. Vamos lá. Eu queria uma fonte um pouco mais orgânica. Eu queria uma fonte... Opa! Volta! Cadê? Não, orgânica assim também não, né, André? Eu queria uma fonte um pouco mais orgânica pra essa peça. Então, vamos ver se a gente acha aqui alguma fonte mais orgânica. O que que é uma fonte orgânica, gente? Orgânica é uma fonte que não seja certinha, né, desenhadinha. Eu tô vendo que muitas aqui, elas não aceitam, né, a acentuação. Aí me lasca todo, entende? Mas tudo bem, não tem importância. Ó, essa aqui já é forte candidata. Uma dica aqui pra você... Deixa eu me arrumar aqui. Ó, uma dica aqui pra você é o seguinte. O preço da água é 120. Você vai pegar... Você pode separar umas quatro fontes, por exemplo, umas três fontes e ir testando o que mais agrada, né? O que mais vai falar assim, ah, eu quero exatamente isso daqui, entende? Então, você não precisa... Deixa eu ver aqui. Você não precisa ficar satisfeito na primeira escolha, tá? Ó, gostei. Mas essa aqui ainda tá vencendo ainda. Essa está vencendo ainda. Vamos ver uma fonte mais manuscrita, mais orgânica. Nós temos aqui a Priscila. Eu acho que a Priscila ficou mais cheinha, né? Apesar que essa também ficou bonita, hein? Ah, dúvida cruel. Vamos ver essa daqui. Acho que essa aqui vai ficar melhor. Beleza. Vamos testar com essa daqui primeiro. Muito bem. Vamos duplicar, né? Você que não sabe nada de Corel, nada, 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 vezes nada de Corel, fica ligadinho aqui e ligadinha, né? Que em breve eu vou lançar aqui um vídeo dando o básico do básico do Corel Draw, tá? O básico do básico do Corel Draw, beleza? Muita gente tá começando agora, né? A gente tem que pensar nessa galera que tá começando agora, que entra no software e não sabe de nada. Então, ó, um clique aqui, ó, você tem a escala, tudo bonitinho, né? E um clique você tem rotação ou inclinação. Então, nós vamos usar a inclinação aqui, ó. Vamos inclinar um pouquinho. Belezinha. Aqui, mais ou menos. Vamos colocar em branco, tá? Hoje tem... Eu gosto muito de fazer essa variação tipográfica, né? Variação principalmente de cores e tamanhos, tá? Não variação de... Não variação de fontes, tá? Muitas fontes num projeto pode danificar a leitura, tá? O entendimento do projeto. Olha que bonito que ficou já, né? Hoje tem açaí. Como tem açaí e bananas aqui, ó, açaí, morangos e bananas, eu acho que esse morango não tá legal, não. Gente, como é que eu coloco um morango desse num banco de imagem? Vai usar esse aqui mesmo, ó. Vamos ver se a gente encontra aqui morango e banana PNG. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui no Google. Esses bancos de imagem, ó. Já achei umas coisas bem interessantes aqui, ó. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa. Eu acho que essa imagem aqui tá bem legal. Só que ela tá com uma só... Ó, essa aqui é legal, hein? Tá no PNG Win. Então, bora pegar essa imagem aqui. PNG Win é um ótimo site pra baixar PNGs, né? Vamos lá, meu filho. Vamos lá que eu tô com pressa. Ok. Então, vamos voltar lá no Corel. Com certeza, ele vai dar ruim, ó. O próprio... A imagem não tá bem recortada. Então, o que a gente faz? A gente vai lá no Photoshop. Ah, Adrena, por que você não usa o Corel Photopaint? Photopaint? Sei lá como é o nome daquela desgrama lá. Mas eu não gosto dele, não. Não curto ele, não. Inclusive, a imagem abriu assim, né? Coisa doida, né? Que coisa maluca. Olha como é que ela abriu. Abriu com fundo branco. Então, vamos ver se com a borracha ela dá um resultado já bacana, ó. Vamos colocar um fundo preto aqui. E vamos... Acho que já deu um negócio bacana. Então, dá pra gente usar a caneta aqui, ó. Só pra retirar o fundo, tá vendo? Umas rebarbinhas mesmo. Uma coisa bem orgânica, sem frescura nenhuma, tá? Sem frescura nenhuma. Tira um print, não. Tira um print, não. Tira uma foto e me marca lá no Instagram. Marca lá no Instagram. Marca lá no Instagram pra gente poder te divulgar. Eita, peraí. Aí, agora vai. Ó, refinou ali. O que mais? Deixa eu ver. Aqui também vai precisar de um refinamento. Tinha uma criança fazendo... Ah, ah! É a minha bebezinha. Não liga, não. Que ela tá aprendendo a falar, gente. Ela tá aprendendo a falar. Não liga, não. Ela tá... Menina tá arretada, hein. Menina tá que tá. Come mais que um dragão. Do Game of Thrones. Mas tudo bem. Ó. Vamos colocar aqui, ó. E a gente vai fazendo um refinamento. Eu até iria acelerar essa parte. Nos próximos eu vou acelerar. Ah, mas agora eu não vou acelerar, não. Pra você realmente acompanhar. Que às vezes... A galera... Tem uma galera que tem uma ideia muito superficial do que é ser um designer gráfico, né? Acha que é só clicar dois botãozinhos e pronto. Ô, que beleza. Dois botão resolvemos o problema. Às vezes é. Às vezes não. Às vezes você vai ter que gastar um tempinho recortando. Fazendo um refinamento. É um trabalho como outro qualquer, gente. E como um trabalho, você às vezes tem que gastar tempo, né? Tem que gastar o teu conhecimento pra fazer o teu melhor, né? Então, se você hoje tá ingressando no design, não pense que é só você saber mexer no Photoshop, mexer no Corel, no Illustrator, que você vai ser um designer gráfico. Entende? Muita gente procura atalhos, né? Ah, eu quero um atalho, eu quero atalho, atalho, atalho. Gente, às vezes não dá pra sobreviver de atalho, não. Às vezes você tem que aprender o básico, né? Você tem que aprender a mexer com a Pen Tool, por exemplo, pra depois conhecer outras formas de fazer um recorte de imagem. Sacou? Esse era o conselho aí, meu, pra você hoje. Ai, meu Deus. Vamos lá. Vamos refinar aqui. Pronto. Agora ficou refinadinho. Agora ficou legal. Pronto. Lá, 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 lá. Pronto. Vamos lá no açaí. Eu pensando que eu tô no Illustrator, apertei Ctrl, Shift, P. Aí. Olha, que legal. Só temos que tomar um pouquinho de cuidado com proporções, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui pra você. Pra essa composição, se eu colocar assim, mais ou menos, é a proporção correta, né? Mais ou menos. Mas se eu colocar assim, a proporção não vai ficar legal. Então, a gente tem que achar um meio termo proporcional da peça, tá? Então, vai ser mais ou menos assim, que não vai cobrir nem tanto o açaí. E também não vai desproporcionalizar tudo com um negocinho pequeno, né? Bananinha e um moranguinho pequeno. Tá legal? Vamos pegar esse moranguinho aqui atrás. Eu acho que eu nem vou usar ele, praticamente. Até porque ele tá meio destoado ali. Vou colocar esse aqui mesmo. Beleza. Hoje tem açaí. Legal, gostei. Essas aqui a gente já pode descartar. A gente já pode selecionar tudo. Às vezes vai acontecer muito isso quando você produzir uma peça. Você vai pegar toda a composição e vai redimensionando ali, achando os meios termos. Beleza? Agora a gente vai fazer uns efeitos aqui bem interessantes com a Pen Tool. Só que com a Pen Tool. Deixa eu ver se eu uso a Pen... É, pode ser a Pen Tool mesmo. Com a caneta, com o Corel. Então, o que você vai fazer aqui é o seguinte. Você vai fazer um desenho desse jeito aqui. Assim. Clicou, segurou. Clicou, segurou. Clicou, segurou. E clicou, segurou para cima assim. Tá? Depois de feito isso aqui, você vai ajeitar. Apertando o F10 aí no seu teclado, você começa a ajeitar isso daqui. Vamos começar a ajeitar aqui. Deixa eu ver. O que eu faço? Ajeitar aqui um pouquinho para cá. Ó. Você começa a ajeitar. De novo. Ah, André, por que você não baixa um vetor já pronto disso? Às vezes, gente, é bom você saber fazer, tá? Fique com isso na cabeça, tá? Às vezes é bom você saber fazer. Claro, se, né? Acho que eu vou deixar assim até, ó. É claro, se você quiser, né? Se você tiver apertado de tempo e tal, os vetores prontos ajudam demais. Sem dúvida nenhuma, tá? Aqui eu vou dar um botão direito. Eu vou adicionar um ponto aqui, ó. Porque eu quero isso aqui um pouquinho mais aberto, ó. Legal. Aí, ó. Posteriormente a isso, o que eu vou fazer aqui? Eu vou jogar um rosinha. Vou tirar aqui, beleza? Eu vou transformar efeito. Não, eu vou transformar efeito nenhum, não. Vou duplicar isso daqui, tá? Dupliquei. Vou pegar aqui e vou jogar aqui um rosinha aqui. Não, pode ser um rosinha mais claro, ó. Dei dois cliques. Então, aqui. Deixa eu ver. Agora eu tô todo perdido nesse coro novo. Que eu nem sei mais o que eu tô fazendo. Deixa eu ver aqui. Nome das cores. Não, eu quero aquela paletinha que eu gosto. Cadê? Aqui, ó. Visualizador de cores. É isso que eu quero. Eu vou colocar um pouquinho mais claro, tá? Um pouquinho mais claro. Vou duplicar ele de novo. Dupliquei ele de novo. Vou selecionar os dois. E vou apertar esse aqui, ó. Tá vendo? Aparar. Beleza? Aparamos aqui, tá vendo? Aparamos aqui. Sai um pedacinho aqui, a gente tira. Volta aqui. E aí, a gente vem em efeito. A gente vem aqui, ó. Em desfocar e desfocagem gaussiana. Esperar o core eu calcular aqui bonitinho. E a gente vai dando aqui um desfoque, ó. Mesmo você dando esse desfoque aqui, ele continua sendo um vetor, tá? E isso mudou das novas versões do core, ó lá. Ele continua sendo um vetorzinho. Normal, ó. Tá vendo? Então, esse efeito é muito, muito legal. Então, a gente vai fazer o quê, ó? A gente vai colocar aqui. Vamos. Power Clip dentro. E vamos colocar aqui dentro. Esse aqui. Olha que efeito bacana que deu, né? Efeito muito, muito interessante. Então, a gente vai colocar só aqui, ó. De fundo. Vamos colocar esse aqui agora. Power Clip dentro desse daqui, ó. Aê! E aí sim. Aí gostei. Aí gostei. Já merece seu like, hein? Já merece seu like. Aí, o que é que acontece? Hoje tem açaí. Ó. Pequeno. E aqui a gente vai fazer uma base. Ó. Selecionou tudo. Shift F3. Vamos colocar tudo maiúscula. Vamos pegar uma fonte agora bem bacana. Deixa eu ver aqui. Acho que a Zap, ela vai... Bem aqui para baixo. Pequeno. Gente, eu estou por fora de preço de açaí, tá? Vou colocar R$5,00. Mas, eu acho que não é. Sei lá. Eu estou bem por fora de preço de açaí. Então, ó. Pequeno 5. Médio. Opa. Médio. Vou colocar 8. Seleciono os dois. C de casa. Para centralizar. Aqui também vamos fazer a mesma coisa, né? E aqui a gente vai médio e grande. Grande a gente vai colocar 10. Acertei nos preços. Quem gosta de açaí aí, ó. Acertei nos preços. É isso mesmo. Estou fora da média. Conta aí para mim nos comentários. Que eu nem sei o que é. Ó. Estou por fora. Se fosse de lanche, eu com certeza saberia. Ó. Vamos pegar aqui, ó. Colocar amarelo. Amarelo. Yellow para mim, ó. Aqui. E aqui. Médio. Pequeno. Grande. A gente vai colocar em amarelo também. E aqui a gente vai fazer um contraste, né? Tipográfico. Para o branco. Maravilha. Está aí, ó. Pequeno, médio, grande. Legal. Vamos ter que ajustar aqui o tamanho de novo. Tamanho não. Mas é mais a posição mesmo, tá? Mais o posicionamento. Belezinha. Esse efeito aqui de dentro, a gente vai subir um pouquinho mais. Porque eu não quero que invada. É muito importante você começar a pensar em composição assim. Será que isso está atrapalhando isso? Será que essa informação está atrapalhando aquilo ali? Entende? Para realmente você possa passar, né? Uma mensagem e passar também uma informação clara. Aqui, por exemplo, a gente vai pegar essa opçãozinha aqui. Vamos na opção de contorno. E nós vamos puxar aqui, ó. Do cantinho. Está vendo? A gente vai puxar e vai fazer um contorninho bem bacana. Está vendo? Olha que legal esse contorno. Bem legal, né? Bem, bem, bem bacana. E aqui a gente vai pegar um amarelo CEMIC mesmo. Aqui. Esse daqui não é um amarelo CEMIC, né? É um amarelo um pouquinho mais, né? Que a gente está colocando na Pantone aqui, ó. A gente não pode colocar na Pantone. Tem que ser no CEMIC padrão. Agora sim. Beleza? E aí, ó. Vamos ver só se eu mudo aqui a cor só para você ver. E aí, o que acontece? Eu vou pegar e eu vou separar esses dois. O contorno do objeto, do preenchimento, eu vou separar. Como é que eu faço isso? Eu clico em cima do contorno e dou um CTRL K. Está legal? Aí eu separo, ó. Está vendo? Separei os dois. Beleza? E aí, eu dou um CTRL X e eu vou trabalhar com esse vetor aqui. Eu só vou completar esse espaço com a Pantone, ó. Selecionou os dois com o SHIFT. Vamos unir todo mundo aqui. CTRL V, né? Para... Deixa eu só colocar o açaí para frente. E a... A bananinha e o morango também. Certo? É mais ou menos isso daí. Aí a gente vai colocar o quê? Um roxinho aqui, ó. Vamos ver aqui uma cor bacana. Eu queria uma cor bem viva mesmo, assim, ó. Olha que legal. Hoje tem açaí. Legal, hein? Muito cuidado com o posicionamento também. Sentido de leitura, tá? Sentido de leitura sempre da esquerda para a direita. Então, eu poderia até colocar aqui, ó, alinhado e colocar isso aqui um pouquinho mais aqui, ó. Sem problema nenhum também. Eu gosto desse esquema, sabe? De... É... E uma letra por cima da outra. Eu gosto muito. Mas eu vou deixar assim, tá? Eu vou deixar desse jeito aqui, ó. Olha que legal. Bem bacana, né? Bem bacana mesmo. Eu não sei se eu gostei disso daqui. Ai, meu Deus. Agora estou na dúvida. Deixa eu ver se assim ficou melhor. Eu tenho um vetor aqui. Vamos ver se a gente consegue importar esse vetor. É os dry brushes. Vamos ver se a gente consegue. Se a gente conseguir importar, beleza. Se não conseguir, fazer o quê, né? Acho que eu não consegui, não. Vamos ver aqui, ó. Ah, abriu sim, ó. Olha que bacana. Esses dry brushes. É dry brushes vector. Isso mesmo. Acho que vai ficar melhor. Vai ficar mais orgânico se eu fizer isso daqui, ó. Eita! Aí. Vamos colocar aqui. Ah, eu acho que ficou melhor, hein? Eu acho que ficou mais bacana. Isso é o que eu chamo de tutorial sem ensaio. É sem ensaio, gente. É assim mesmo. Olha que bacana que ficou nossa peça, hein? Que está ficando nossa peça. Aqui, ó. Nesse açaí aqui, eu vou dar um F10. Não, F11. E eu vou jogar esse efeito aqui. Aqui, ó. Eu vou colocar um rosinha bem clarinho. Beleza. E foi. Oxi. Não foi, não? Por que que não foi? Oxi. Não foi, não. Ah, agora vai. Agora vai. Agora vamos pegar o rosinha aqui, ó. Beleza. É só um detalhe, né? E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e eu vou jogar uma sombra em cima desse daqui. Como é que eu faço isso? Clico aqui, ó. Sombra. E a gente pode jogar a sombra aqui, ó. Tá vendo? Essa sombra aqui, a gente pode fazer o que nela? A gente pode diminuir um pouquinho aqui, ó. Acho que mais um pouquinho. Nove, oito. Diminuir bem mesmo, tá? E aqui, ó. A gente pode também diminuir só um pouquinho. É só um... É só um Street Fighter mesmo. Só um Street Fighter. Show de bola. Maravilha. Aí, o que que acontece? Aqui eu vou querer algumas coisinhas, alguns efeitos bem interessantes. O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar a ferramentinha de Pantool, beleza? E a gente vai desenhar um tipo de umas... Uns raiozinhos, sabe? Uns raiozinhos bem despojados mesmo. Então, o que que a gente pode fazer? A gente pode desenhar só um, ó. É tipo um... Ó, tá vendo? Bem, bem despojadão. Bem despojadão de verdade, tá? Nada, nada muito, muito certo, beleza? Clica uma vez. Vamos colocar esse negocinho aqui, ó, pra baixo. E aí, o que que eu faço? Duplico. Ctrl D, 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 T, 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 T. Apesar que não ficou certinho, né? Então, o que que a gente pode fazer aqui, ó? A gente pode fazer assim, ó. Com o Ctrl, aí sim eu acho que agora vai ficar certinho, ó. Com o Ctrl ele dá um posicionamento certinho, tá vendo, ó? Então, a gente fez tipo de uma florzinha, né? Eu construí um negócio bem em cima do tem aqui, mas tudo bem. Beleza? A gente vai unir toda essa parada, soldar. E aí, a gente vai colocar aqui, colocar aqui. E vou colocar uma aqui também, só que, logicamente, obviamente, com o contraste, né? Então, a gente vai colocar o contrastezinho aqui, vai ficar bem bacana, bem preenchido. Vou até colocar dentro aqui do Power Clip. E olha só a nossa peça, que coisa maravilhosa, hein? Olha que lindo! E aí, curtiu? Tá curtindo o resultado? Deixa o like, se inscreve no canal, isso é muito importante pra mim. E aqui, ó, eu vou pegar aqui e eu vou colocar aqui, é... Para adicionais, favor, consultar. Aqui saiu tudo maiúsculo, né? Mas aí, o que a gente faz? Eu não vou criar essa informação maiúscula. Ctrl-A, Ctrl-Shift-F3, vamos colocar tudo minúscula, e depois eu vou colocar só aqui, ó. Para adicionais... E outros tamanhos... Opa, peraí. Para adicionais e outros tamanhos, favor, consultar. Beleza? E olha só a nossa peça. Olha que coisa linda, mas cheia de graça. Já merece seu like, já merece sua inscrição, porque Corel é muito top, né? Corel é muito top. Se você usa Corel e os designers falam que você não é designer, manda para os quintos dos infernos. Olha só, que legal, hein? Que ideia boa! Que ideia boa que a gente teve de fazer esse layout. Eu acho que ainda cabe aqui, ó... Quando eu começo a gostar do layout, eu começo a querer enfeitar, né? Eu quero enfeitar o barraco, né? Esse sou eu. Ó, cinco... Oito... E dez... Olha só, hein? Que ideia boa que a gente acabou de ter. Olha só. Tá aí. Nossa peça... Aê! Está aí a nossa peça criada com Corel Draw! Uma peça bonita, bem chamativa, né? Que era a intenção, né? Minha intenção era fazer uma coisa bem chamativa, bem bacana, porque não adianta você fazer um banner de açaí, né? Sem umas cores que remetam, né? A açaí. Então, olha que legal que ficou a nossa... A nossa... O nosso layout de hoje. Eu espero de verdade que você tenha aprendido coisas bacanas aqui, principalmente sobre composição, sobre cores, tipografia e tudo mais. Beleza? Se você gostou, deixa o like. Se você gostou, se inscreva, principalmente se inscreva. E nos vemos no próximo tutorial. Lembrando, vídeos novos todas as terças e quintas, às sete horas da noite, horário de Brasília. Aquele forte abraço. Valeu, desaneiro e desaneira. Tchau, tchau.